Oi pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. No vídeo de hoje nós vamos começar fazendo a massa da nossa torta. Pra isso nós vamos precisar de um pacotinho de bolacha, esses biscoitinhos. Esse aqui que eu tô usando tem 335 gramas, mas você também pode usar aqueles de maisena. E se você não quiser fazer o de chocolate, você pode fazer de outro sabor, tá? O primeiro passo a gente vai ter que esfarelar esse biscoitinho, deixar ele em um pozinho. Vou fazer aos poucos, quando virar o pozinho eu já volto com vocês. Pronto, uma esfarelada grosseiramente, tá? E vou colocar aqui a manteiga. E agora a gente vai mexer até virar uma massinha, como se fosse uma massinha de modelar depois na forma, tá? E agora a gente vai mexer até virar uma massinha. E agora a gente vai mexer até virar uma massinha. Enquanto nossa massa descansa na forma, nós vamos precisar de 2 maracujás, uma gelatina sem sabor, um creme de leite e um leite condensado. Vamos colocar tudo no liquidificador e bater. Você pode bater com semente ou sem, vai da sua preferência, tá? A gelatina, ela deve ser desidratada, quer dizer, hidratada conforme manda a embalagem. Pronto, meus amores. Agora é só colocar o creme e levar na geladeira por, no mínimo, umas 3 horas, tá? Lembrando que o restante da massa eu vou colocar em caças. E agora é só colocar o creme e levar na geladeira por, no mínimo, umas 3 horas, tá? E agora é só colocar o creme e levar na geladeira. E agora é só colocar o creme e levar na geladeira. E agora é só colocar o creme e levar na geladeira. E agora é só colocar o creme e levar na geladeira. E agora é só colocar o creme e levar na geladeira.